Fala galera, antes do vídeo começar, eu queria passar aqui pra falar pra vocês, se inscreverem no canal, deixarem o like, ativarem o sininho, comenta aí o que vocês vão achar do vídeo e compartilha com seus amigos aí, rapaziada, muito obrigado, tamo junto, fiquem com o vídeo. Eu fiquei nervosão, mano, parece que não sei nada. Ah, ah não, vamos abordar, vai tomar no cu, o cara tá de mochila, velho. Vai tomar no cu. Aí, aluno, já sabe, né? Já sei, já, já sei. É, Pinote, já não sei. Pode ter, cidadão, por favor, que gentileza. Ele não vai parar. Bom, já anuncia, já anuncia que ele tá passando rádio. Maria Zero, a gente tá perseguindo a XJ3, viram o Icook, é sério, por favor, não chegou a vermelha. Um dia passou rápido. E aí, bacana, você vai parar ou eu vou ter que te jogar no C1? Cadê aí, já? Você não pediu pra eu parar, irmão? Não, imagina. Não, não, encosta aí logo, então. Tem que pedir. Toca a filha aí, né, ó. Não, eu toquei três vezes, você que é surdo. Tocou, não, irmão. Tá bom, Daniela, encosta aí. Não faz difícil, não. Desembarque da moto aí, Guerno. Bora. Mão na cabeça aí, por gentileza. Atualiza, Zé, perfeição. Feita da Polícia Civil. Bora, Guerno, bota a mão na cabeça aí. Tá surdo, mão na cabeça. Mentaliza nove. Mentaliza, irmão. Nove. Calma aí que eu vou desembarcar aqui. Coloca na sua primeira visão aí, filho. Tá surdo. Capaz dele não sabe nem o que é isso. Desce aí também. Bota a mão na cabeça aí, chapão. Vira pro carro, pô. Você também não vai me dizer que não sabe como é que põe na primeira visão? Ele não deve nem saber. Nada. Tá vindo pra onde? Então vai, entra no carro e vai embora. Baixa a mão. É uma estela grande, hein, cidadão? Como é isso? Oi? Estela grande? Eu trabalho com reciclagem, doutor. Tem que catar muito lixo, né? Você é mecânico? Não, trabalho com reciclagem. Não percebe, porque de vez em quando o pneu fura, tá ligado? Ô, guerreiro, tirei teu capacete aí, rapidinho. Você não é aquele moleque que tava lá no Mercadão? Positivo, doutor. Estranca tá a moto aí, guerreiro. Tá destrancada. Eu sou da revista, a moto dele. Pode abaixar a mão aí, mão pra trás aí, guerreiro. Vem aqui na parede comigo. Bota a mão pra trás aí, mão pra trás. Mão pra trás. Tem que mentalizar o quê, doutor? Wait 6. Como é, doutor? Wait 6. W-A-I-T-6. Junto. Ô, comando. Pra mim não tem nada no porta-mão, não. Vira e fica pra mim também. Isso. Encosta aqui na parede comigo. Bom, vamos lá. Eu não sou criança, você não é criança. Você vai continuar metendo esse louco pra cima de mim que você é catador? Você acha que eu não sei o que essa mochila aí significa? Eu tenho cara de idiota. Você não trabalha com reciclagem. Não. Você trabalha com reciclagem, você teria uma mochila de reciclador. Aquelas mochilinhas pretas, padrão. Não, doutor. Essas mochilas aí com corzinha, essas mochilas com bandeirinha, a gente sabe que é uma coisa de facção. Ninguém aqui é idiota. Certo? Você tá me acusando aí de algo que o senhor tá deduzindo aí, doutor. Não, algo que eu tô deduzindo, não. Pode puxar minha ficha aí, eu sou limpo, não tenho nada, trabalho na legalidade aqui. Eu não tô te acusando de nada, só estou te falando que quem usa esse tipo de vestimenta é membro de facção. Você é membro de facção? Acabei de dizer que não. Então, por que você tá usando algo que facções usam? Porque a mochila é bonita. Eu não sabia que facção usava. É bonita, eu também acho bonito, acho muito legal. Porra, eu vejo uma mochila do paraquedas do Brasil, acho lindo também. Mas primeiro, eu não sou paraquedista. E segundo, eu não sou maluco de usar, porque eu sei que quem usa isso aí é membro de facção. Certo? Eu tô sabendo agora. Pois bem, agora você sabe, pode fazer o favor pra gente de tirar a mochila. Caso você não saiba, agora você está sabendo. Eu preciso que você, no momento, tire essa mochila. Por que eu vou tirar? Não tenho nada de arco. Eu já te falei os dois motivos. Estava andando tranquilo de moto. Eu sei. Eu te abordei exatamente só por causa da mochila. Se você não tivesse com essa mochila de paraquedas, ninguém ia estar te abordando. Diga aí, doutor. Guilherme, faz o seguinte, mas para mim, passei a rejeição aqui para a gente, entendeu? É, 199. Tranquilo. O 99 é o Condé Machada, né? É, o Condé. Ninguém perguntou o nome, senão eu teria dito. Já foi preso, já? Negativo, doutor. Ficha limpa. Negativo. Inclusive, estava até juntando dinheiro para ver se eu conseguia tirar. Certo. Agora, cata a ordem do militar que está oscelado por gentileza. Então, doutor, me mostra o estatuto que eu tiro na hora. Se não mostrar, não vou tirar, não. Guilherme, só faz o que o militar te pediu, por gentileza. E aí, Guilherme, vai ser da maneira mais fácil ou vai ser da mais difícil? Qual maneira difícil, doutor? Eu não quero saber. Você quer saber da maneira mais difícil? Qual maneira difícil, doutor? Eu quero saber o que é que eu estou violando. Ah, ele quer saber. Rodrigues, põe ele na viatura. Modo patamo ativado. E antes de alguém vir falar alguma coisa para mim, ah, não sei o que, vou te denunciar, blá, blá, blá. Só lembrando que isso aqui é um vídeo. Você não pode fazer uma denúncia a partir desse vídeo. Muito menos começar a me seguir por conta desse vídeo. É apenas RP. É apenas um vídeo. Não leve isso para dentro do jogo. Muito obrigado. Tô levando a... Com dois... Isso. Bota ela. Não, não, não. Leva ela com a gente. Ah, por quê? É... Doutor. No caso, só acompanha ela com a gente e me acompanha devagar. Por quê? Ô, doutor, você tá me prendendo por quê mesmo? Ninguém tá te prendendo. Tá me conduzindo para onde, então? Porque ele acabou de falar. Fecha a porta. Aí. Você tá me levando para o que é? Só acompanha aí. Deixa eu só encostar aqui, Rodrigues, para eu poder marcar rápido. Ah, não. Na verdade, na verdade, deixa quieto. Não vou marcar, não. É, o Pereira tá vindo lá atrás. Bom, deixa eu encostar aqui para falar com ele. Não, tá vindo. Pereira? Pereira? Ai, segue aí! Segue aí! Ah, não. Ah, tá. Ai, o Pereira já até sabe. Ah, o Pereira já até sabe. Moleque não é bom? É. Sabe onde é que é de cabeça? Na verdade, não. Vou improvisar. Por que não, né? Vou ter que lembrar de cabeça, mas é muito difícil. Sim. Eu vou te trancar o veículo se não dá pra você tirar ele. Calma aí, é de trancar. Ô doutor, você não disse que ia me conduzir pra ADP, não era? Quem falou que você ia ser conduzido ADP? O senhor falou ali. Não, eu falei que você estava sendo conduzido, eu não falei pra ADP. Vai fazer isso mesmo, né doutor? Ué, eu não fiz nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vem por aqui, aí tem pedra. Como é que é? Pelo menos meu irmão viu, ele vai te buscar. Meu irmão viu? Zero, visual, confere. Maravilha. Próximo ao banco central, correto? Bom, até um dia eu sei que seu irmão não viu você sendo conduzido aqui, e seu irmão não viu tudo. Então, seu irmão não sabe de nada, ele sabe que você foi abordado. Tá na farmácia aqui, Zero, confere. Tá ponderando. Bom, vem nascimento, vem nascimento. Pode passar, doutor, passa. Passa, doutor, pode passar, passa. Passar? Eu tenho cara de ferro? Passa, doutor, passa. Passa, doutor. Tinha alguma coisa? Vamos ver, coca... O coronel estava querendo um rádio novo. Alguém pega coca aí, que eu não consigo pegar esse monte? Tem coisa abessa aí. Ah, chocolate não é bom. Que coisa, tá ligado? Passa, passa. Até aqui.